Tá gravando? Tá dando certo! Tá dando certo! Ai, Stacey! Bem-vindo ao blog da Barbie! Aqui respondemos as suas perguntas pra Barbie. Vamos ver essa pergunta. Querida Barbie, tem um garoto muito lindo na minha aula de matemática, mas ele me ignora totalmente. O que devo fazer? Fica feliz! Garotos são nojentos e cheiram mal. Minha vez! Querida Barbie, o que fazer quando sua melhor amiga começa a imitar tudo que você veste? Coloca a calcinha por cima da roupa e vê se ela imita isso. Se imitar? Ai, ela é uma amiga legal mesmo. Temos tempo pra mais uma. Querida Barbie, socorro! O garoto dos meus sonhos me convidou pro baile, mas eu não sei dançar. Dançar é fácil. É só você se remexer. Mas o que é isso? E aqui termina o blog da Barbie. A gente se vê por aqui! A gente se vê por aqui!